Música Salve, salve galerinha do Youtube! Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera, o método solo de você estar duplicando carros rapaziada, exatamente isso, galera vou te dizer sim que não é aquele massivo original, mas sim é o massivão que você vai fazer o percurso ali da hora e vai duplicar vários carros aí em questão de minutos, ok? Galera, é um método que já existiu, tá certo? Tinha tomado um hotfix ou nem tomou, nem sei galera, tinha tomado, ele tava diferente e voltou, voltou, tá funcionando e vou mostrar pra vocês com todas as dicas e todos os truques aí pra você conseguir ter êxito de 100% nesse método, ok? Então vai arrebentando no botão de like, tamo junto, dá aquela compartilhada e é muito importante que você deixe o like aí no começo do vídeo, tá bom? Então, se você tá dando é de esquecidinho, né? Não tá deixando o final do vídeo, então deixa agora no começo, então clica aí no gostei e dá aquela força aí pro canal. Galera, o método funciona como? Vamos precisar ter o bunker, tá bom? Bunker, o centro de operação móvel, tá certo? O espaço 3 lá do, o espaço 3 do armazenamento do com, precisa estar na opção de armazenamento pessoal de veículos, ok? Vamos usar o complexo, dentro do complexo o carro que vocês, é, vai perder, deixe carros RH8, tá bom? São carros gratuitos que vendem na Legendário, se você tem a Social Club ativada na sua conta, ele fica gratuito, ok? Aqueles carros vai perder e o glitch duplica com placa limpa. Vamos precisar ter o modo de mira diferente, você segue um amigo aí antes de começar o glitch e saiba qual mira que ele tá pra você poder ter aquela opção da mira diferente, tá bom? Vim aqui em configurações, controle, eu estou usando mira livre assistida, que é uma mira pouco utilizada pelos jogadores, então você vai seguir qualquer amigo que tenha trava, ou trava leve ou completa, não importa, tá bom? Então, mira, mira, mira livre e trava, elas são diferentes, não importa se é mira livre assistida, né? Ou se é mira livre ou se é trava completa ou trava leve, ok? Galera, rapidinho aqui ó, dentro do centro de operação móvel, o carro que eu quero duplicar é o Easy, ele está ali dentro, tá? E é o carro que eu quero duplicar, pra quem não conhece aí os carros que você queira duplicar, como funciona, tem um vídeo explicativo aí no canal de quais melhores carros pra você duplicar e qual vale, qual o melhor para duplicar e ganhar muita grana com eles, ok? Então, rapidinho aqui ó, no espaço 3, tá bom? No 2 você deixa a oficina de armas ou vazia e no espaço 3 você deixa a armazém pessoal de veículo que é pra deixar o carro que vocês querem duplicar aqui, tá bom? Então galera, vamos lá rapidão aqui ó, a parada é o seguinte, você vai pegar o carro que vocês querem duplicar, vocês vão tirar do centro de operação móvel, beleza? Simples assim, tira e larga ali dentro do bunker, tá bom? Veja, eu vou tirar o Easy, é o melhor carro pra duplicar na atualidade de hoje, tá bom? Que ele vale em torno de 1.800.000 a 1.900.000, dependendo da tunagem, pera quase 2 milhões aí, tá bom galera? Então é um carro muito bom pra duplicar, tá certo? Eu vou pegar, vou largar ele aqui, aqui tá bom, tá certo? E aqui você pode teleportar daqui de dentro para uma missão perto do seu complexo, eu vou só aqui do lado de fora que eu preciso explicar algo pra vocês, que muitos de vocês já sabem, mas a garotada que tá chegando, é necessário ter essa explicação 100% pra que consiga entender como funciona, ok? Galera, é simples ó, menu de interação vai vir aqui em opções de ocultar, serviços, vai deixar aqui ó, o primeiro, todos os serviços personalizados e os demais em exibir. Pra quê? Pra que essas missões azuis ali, tá vendo ali ó, aqui no mapa ó, elas apareçam, tá vendo? Aqui no mapa ó, apareceu, tá bom? Então você pode teleportar para o seu complexo, o meu já tá aqui do lado, tá bom galera? Só que, se você não fizer esse esquema de teleporte, você não pode chamar nenhum veículo pessoal, tá bom? Senão o carro que tá dentro do bunker vai sumir, então você pode registrar como chefe e chamar um buzzer, eu já tô com buzzer aqui fora, Eu acabei de testar pra ver se o glitch realmente está funcionando legal, então se você chamar um veículo pessoal, o carro que tá dentro do bunker vai sumir, então não chame. Chame veículos de chefe, registra como chefe, vai lá em veículos de chefe, ou você pega um carro de rua, ou você faz o teleporte de missão usando o modo de mira diferente, ok? Então eu vou fazer o seguinte ó, vou parar aqui, ó meu complexo tá bem perto, dica também, passa com o complexo perto do seu bunker, facilita que a sua duplicação seja muito mais rápida. Na sequência, bunker perto do complexo, aí você fica fazendo aquele ciclo, né? Bugou no complexo, voltou pra dentro do bunker, duplicou, salvou no com, bugou no complexo, você vai fazer aquele ciclo e você vai faturar muita grana, vai ganhar milhões e milhões aqui com esse método. Aproveita que a titia rockstar tá aí passando pente fino, não tá deixando emergir, tá deixando nada, tá deixando frozen money, essa merda aí. Não cai nunca, né? É foda, é bom, ajuda demais, mas eu acho que devido, é, esses frozen money não caiu, ela não conseguiu galera, eu creio que, às vezes ela não consiga. Ela deve tá muito putaça, porque ela não tá deixando nenhum tipo de glitch de duplicação, é, de duplicação solo e nenhum de emergir, de criar carros, tá certo? Galera, olha aqui ó, então vocês deixam esses carros gratuitos aqui dentro, tá vendo? Tem um RH8, tá bom? Tem, então cada carro, quando eu duplicar os carros, vai parar aqui o Easy duplicado, tá bom? Então tem uns RH8 aqui, beleza? E a gente vai precisar ter o dormitório aqui no complexo, então vamos lá pra parte de dormitório. Dormitório você compra no site, tá bom? Da, aí no site da San Andreas, vai lá na opção de renovar, tá certo? E você consegue, é, mudar ali e renovar comprando dormitório para o seu complexo, por quê? Porque você precisa ter a opção de cama, e a gente vai fazer um bug muito simples aqui, tá? Muito simples mesmo, beleza? Vem aqui ó, aperta aqui, seta pra direita pra deitar na cama, tá bom? Assim que o personagem deitou, o que que vocês vão fazer? Aperta Start, vai vir em Mapa, vai apertar o Select, ou Touch, se tiver no PS4, vai abrir aqui, vai clicar em qualquer missão, qualquer uma dessas azuis aqui ó, confirma aqui pra iniciar o serviço, confirma, com o A ou o X, pronto, vai ficar ali carregando bugado, clica pra levantar da cama, que é Triângulo ou Y, levantou, vai tá bugado escrito carregando ali no canto, e aqui galera, eu já sei o amigo que tá com o modo de mira diferente, vocês precisam saber qual é esse amigo, tá certo? É muito tranquilo, então você sempre, quando você vê um glitch, e a gente fala, ó, precisa de modo de mira diferente, então você teste antes, uns dois a três amigos que tá com o modo de mira diferente, e aí você já sabe ali, se um bugou, um parou de jogar, você já tem outro, e você já vai saber o amigo certo, tá bom? Aqui é simples, clica pra entrar no carro, tá bom? Vai ficar parado aqui, eu vou apertar o botão do Xbox, tá no Xbox, funciona pra PS4 também, tá? Também, do mesmo jeito, eu vou dar um joy aqui no Codboy Game, já mandar um salve o Luan, tá bom? Ele nem sabe que tá me ajudando, mas tá me ajudando, ele tá com o modo de mira diferente, vou clicar aqui pra entrar no jogo, tá certo? Cliquei pra entrar no jogo, o que que vai acontecer? Vai vir a opção de mira, né? Primeiro vai vir aquela opção de tem certeza, tá? Ah, vamo! Ó, que você... Já sumiu. Beleza, pessoal, veio a tela de alerta, então agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou ficar acelerando, ó, acelerando o carro, tá? Aí eu vou confirmar, eu cancelo e confirmo, vou ser expulso do carro, e agora vai ficar meio bugado aqui, ó, se eu não for expulso lá pra fora, galera, é o seguinte, ó, eu vou descer, ó, não vou expulso, ó, tem vezes que quando você for expulso do carro, é necessário ser expulso do carro, você vai ser expulso do complexo também, se você não for expulso do carro, você pode fazer isso daqui, ou você sai com o buzzard aqui da secretária, ou você faz o teleporte de missão, vai em mapa lá, entra no lobby de alguma missão e segue o amigo com o modo de mira diferente, você vai ser expulso e segue lá pra perto do bunker, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, na secretária, Pegasus, vou selecionar um buzzard aqui e vou sair, tá bom? Eu não fui expulso do complexo, então eu vou sair de algum jeito, tá bom? Então, ó, vou ver pelo buzzard aqui mesmo, eu poderia muito bem fazer o teleporte de missão, tá bom, galera? O teleporte de missão, tem uma missão bem perto aqui do meu bunker, já era, eu teleportar ali, tranquilo, eu saio aqui pelo buzzard da secretária também, que é tranquilo também, tá bom? São duas opções pra você sair do complexo, caso você não seja expulso, após você ser expulso do carro, tá bom? Que às vezes acontece de não ser expulso, tá certo? Então, aqui, ó, comigo, né, as maioria das vezes, galera, eu não sou expulso do complexo, pra alguns de vocês, você vai ser expulso do complexo, também é tranquilo também, tá bom? Economiza a gente fazer um teleporte, né, ou saindo de missão, ou saindo pela secretária, como eu fiz. Galera, olha a placa, é 419, tá bom? 419, assim que eu entrar no carro, vai pegar a placa daquele RH8 lá, do, olha lá, 512, do complexo, beleza? É carro duplicado, já era, já dupliquei um carro, agora eu venho aqui, tá certo? Seta pra direita, armazém tá lotado, então o carro que eu usei pra duplicar vai parar no lugar daquele RH8 lá no complexo, e eu vou ficar com a cópia aqui, e já era, tá bom, galera? E aí, agora é só deixar salvo aqui, se quiser duplicar de novo, é só sair com ele, acelerar ali, e fazer todo o projeto, né, o percurso ali novamente, beleza? Espero que vocês tenham gostado, vai arrebentando no botão de like, vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho